Lá na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara, na cara do papai Lá na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara, na cara do papai Lá na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara, na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar merda Aí o Zé Costa tá lotado de mulher, tem hora que eu tô pro baixo com quatro mulher por cima Ô coisinha boa é chamego de menina Aí eu fico doido e começo a tomar merda Aí o Zé Costa tá lotado de mulher, tem hora que eu tô pro baixo com quatro mulher por cima Ô coisinha boa é chamego de menina Na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara, na cara do papai Eita Rafael cantou! Já tá dançando aí no cantinho, né negão? Só na pisadinha, só na pisadinha Na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara, na cara do papai Aí eu fico doido e começo a tomar merda Aí o Zé Costa tá lotado de mulher, tem hora que eu tô pro baixo com quatro mulher por cima Ô coisinha boa é chamego de menina Aí eu fico doido e começo a tomar merda Aí o Zé Costa tá lotado de mulher, tem hora que eu tô pro baixo com quatro mulher por cima Ô coisinha boa é chamego de menina Na casa da vizinha putaria na sala, na sala Na sala, pego o danadinho e esprego na cara, na cara do papai Na casa da vizinha putaria na sala, na sala, na sala Pego o danadinho e esprego na cara, na cara do papai Só na pisadinha menina Só na pisadinha Mais uma pra galera curtir Só na pisadinha Só na pisadinha Mulher bonita deixa o cabra iludir Deixa bonito, deixa rico e legal Anda pra balada, caça todo o seu dinheiro E pro barrigodeiro não sobra nem formigão E manhãzinha quando chega em casa lhe Devagarinho pra mulher não perceber Mas a danada tá sentada no sofá Cadê o meu dinheiro? Tu já foi raparigã? É só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro Eita menino Só na pisadinha um tilzinho Deixa a galera dançar Mulher bonita, deixa o cabra iludir Deixa bonito, deixa rico e legal Anda pra balada, caixa todo o seu dinheiro E pro barrigodeiro, não sei pra nem por legal De manhãzinha, quando chega em casa ou lisa Devagarinho pra agulhar no PCB Mas a donada tá sentada no sofá Cadê o meu dinheiro, tu já foi raparigar É só pra gastar dinheiro, é só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro É só pra gastar dinheiro, é só pra gastar dinheiro O resultado do cabra raparigueiro É só pra gastar dinheiro É só pra gastar dinheiro Eu tô lançando mais um pra todas as novinhas Eu tô lançando mais um pra todas as novinhas Ela fica, ela para, é bola, ela trava, ela beija gostoso na ponta da língua Eu tô lançando mais um pra todas as novinhas Eu tô lançando mais um pra todas as novinhas Ela fica, ela para, é bola, ela trava, ela beija gostoso na ponta da língua Ela fica, ela para, é bola, ela trava, ela beija gostoso na ponta Eu tô lançando mais um pra todas as novinhas Ela fica, ela para, é bola, ela trava, ela beija gostoso na ponta da língua Ela fica, ela para, é bola, ela beija gostoso na ponta da língua Ela fica, ela para, é bola, ela trava, ela beija gostoso na ponta da língua Ela fica, ela para, é bola, ela trava, ela beija gostoso na ponta da língua Ela fica, ela para, é bola, ela beija gostoso na ponta da língua Ela fica, ela fica, ela beija gostoso na ponta da língua Ela fica, ela beija gostoso na ponta da língua Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, bora, 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 bora Eita, vamos comprar boi menino Gravei o parceiro Marcelo Son Eita, pisar de ser, ser, sou doidinho E daqui a pouquinho tem rapel que eu tô botando pra arrebentar Um paredão ligado, um caminhão de cerveja Mulher dançando solta, caçam até da mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda Mais de um milhão de gado, eu sou vaqueiro Tô estourado, na minha fazenda Mais de um milhão de gado, tá estourado o vaqueiro Eu sim, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tá estourado o vaqueiro Eu sim, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu sim, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eita menino, só na pisade entre os rimininhos Deixa a galera dançar Eita, eu tô no clube Meu pássaro, esses de anção, viu, negão? O paredão ligado, o caminho tem cerveja Mulher dançando solta, caçam até na mesa O paredão ligado, o caminho tem cerveja Mulher dançando solta, caçam até na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro Eu sim, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, tá estourado o vaqueiro Eu sim, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu sim, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu sim, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro Eu sim, eu tô comprando é boi, tá estourado o vaqueiro Eu sim, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eita, seu doidinho E o seu truzinho da pisadinha, menino Deixa a galera lançar Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é seu superior e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é seu superior e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber 100% pisadinha Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Hoje é seu superior e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Regoleu o paredão, já teceu no gravão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de joeira Ele tá amarelada Já fechei com o nosso menino No pôr de gasolina, tá tudo dominado Eu vou abrir o porta-mala, eu vou tocar Deusinho de novo Aqui ninguém fica parado Eu vou abrir o porta-mala, eu vou tocar Deusinho de novo Aqui ninguém fica parado Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Recolhi o paredão, já desceu o mirabão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira Ele tá amarelada Só que eu cheguei com as meninas no corpo de gasolina Tá tudo dominado Eu vou abrir o ponta-mala Eu vou tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber A CIDADE NO BRASIL 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 Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosivo, não mexe com ela É muito complicado, não mexe com ela Uma explosão Eita, meu parceiro Marcelo, bota aquele som legal, menino Eita, pisadinha do Seis, né? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no porrozão com as meninas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela É muito complicada, não mexe com ela E olha a explosão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela rala com a bunda no chão Ela vai ralando e vai quicando Eita, meu parceiro Marcelo, bota aquele som E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela mexe com a bunda no chão E quando ela rala com a bunda no chão Eita, meu parceiro Jânio Jackson Equipe abre e fecha, vá Tamo junto misturado Bora meu parceiro Ayam Força e Alvar Que digno Eita, pisadinha do Seixem Esse é pra tocar no paredão do meu Brasil Bora meu parceiro Cristiãs Um jeito misturado de mim Hoje vai ter encontro de paredão E a jovinha vai descendo até o chão Prepara o galo e volta pra chorar Porque na sexta a festa ia sentar Hoje vai ter encontro de paredão E a jovinha vai descendo até o chão Prepara o galo e volta pra chorar Porque na sexta a festa ia sentar Já convidei a Ninha e a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa O pai é boa, não tem hora pra parar Eu sou advogado, calçado e vivação Já convidei a Ninha e a Rafaela Vamos todo mundo, vamos curtir a festa O pai é boa, não tem hora pra parar Eu sou advogado, calçado e vivação Na tecidinha ela vai quicar Kikikikikika Sem parar Na tecidinha ela vai quicar Kita-kikikering Na dancidinha ela vai quicar, quica, 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 quica sem parar Na dancidinha ela vai quicar, olha aqui, quica, 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 quica sem parar Esse é o tudinho na pisadinha, botando pisado pra todo o Brasil, menino Hoje vai ter encontro de paredão, e as alzinhas descendo até o chão Vai para o grado e volta pra chorar, porque na sexta a festa é esse bar Hoje vai ter encontro de paredão, e as alzinhas vai descendo até o chão Porque na sexta a festa é esse bar Já convidei a Ninha e a Rafaela, vamos todo mundo, vamos puxar a festa A par é boa, não tem hora pra parar, eu sou advogado, elas vamos em passar Já convidei a Ninha e a Rafaela, vamos todo mundo, vamos puxar a festa Eu sou advogado, elas vamos em passar Na dancidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na dancidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na dancidinha ela vai quicar Quica novinha, vai, novinha, quica, quica Na dancidinha ela vai quicar Olha aqui, quica, 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 quica sem parar Eita meu parceiro Marcelo Joga noizinho, menino gravando noizinho É o trilhinho da pisadinha Pra galera balançar Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro Não leva, se pode ficar com quem quiser Tô nem lembro que tu existe Eu não tô nem aí, solteiro Não leva, se não, seu doidinho Eita meu parceiro Vamos juntos, menino Olha, vieram me contar que você já tava falando E por aí, se não, que toda noite sai pra curtir Já terminemos e você me deu certo Já tava vendo, só teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar a onda Mostrar que tá por cima e eu tô por baixo Quero não botar em minha fama de quanto o otário Bota não, bota não Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro Não leva, se pode ficar com quem quiser Não leva, se pode ficar com quem quiser Meu parceiro Meu parceiro, rapaz, é o cantor Você mistura de mim Vai, meu parceiro, tem 20 Eu nem lembro que tu existe Vai, meu parceiro, tem 20 Eu nem lembro que você já tava falando E por aí, se não, que toda noite sai pra curtir Já terminemos e você me deu certo Já tava vendo, só teve respeito por mim Sei que a sua intenção é tirar a onda Já tá por cima e eu tô por baixo Quero não botar em minha fama de quanto o otário Pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro Não leva, se pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro Não leva, se pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Tô nem aí, solteiro Não leva, se pode ficar com quem quiser Eu nem lembro que tu existe Eu não tô nem em solteiro, não levo a chintra E se dividindo Bora, meus parceiros filiões Junto com estradinho Eita, seu doidinho Suamos de ponto, copo do BR É só acessar que o triozinho tá lá, menino Bora, meu patrão, macetão Trava nós, hein, menino O rap é toro no voo Bora, já tá comigozinho Ai, que segredo é esse? Que tem nessa pegada Que toda banda copeia, mas não fica azul Ai, que segredo é esse? Que tem nessa pegada Que toda banda copeia, mas não fica não, menino Não fica não, nem que queira Ai, que segredo é esse? Que tem nessa pegada Que toda banda copeia, mas não fica azul Ai, que segredo é esse? Que tem nessa pegada Olha, se tu quer aprender Eu vou te ensinar o balançado da safona Que o balanço vai dançar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar o balançado da safona Olha, se tu quer aprender Eu vou te ensinar É do meu sass que a galera vai dançar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar o solinho dos meus táxis Como é, Gustavo? Vai! Olha, se tu quer aprender Eu vou te ensinar Bota aquela caixinha Que a galera vai dançar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar Só a caixinha da pisadinha Como é, caixinha? Como é? Olha, se tu quer aprender Eu vou te ensinar o balançado da safona Que a galera vai dançar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar o balançado da safona Ai, que segredo é esse Que tem nessa pegada Que tu toma na copia Mas não fica su... Ai, que segredo é esse Que tem nessa pegada Que tu toma na copia Mas não fica su... Ai, que segredo é esse Que tem nessa pegada Que tu toma na copia Mas não fica su... Que segredo é esse Que tem nessa pegada Que tu toma na copia Mas não fica su... Se tu quer aprender Eu vou te ensinar o balançado da safona Pra galera balançar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar o balançado da safona Que o Cláudio vai mostrar Vai, vai, vai Fala, se tu quer aprender Eu vou te ensinar o solinho do meu sexo Que a galera vai gostar Se tu quer aprender Eu vou te ensinar o solinho do meu sexo Vai, 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 vai Fala se tu quer aprender, balança a safona vai, balança a safona aí vai, 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 vai Vindo, vindo, vai, 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 eita menino Ai que segredo é esse, entenda essa pegada que toda banda golpeia, mas não fica surrigada Que segredo é esse, entenda essa pegada que toda banda golpeia, mas não fica surrigada Eita menino